A Semana Nacional do Trânsito começou dia 18 e vai até o dia 25 de setembro. Com o tema Eu Sou Mais Um para um Trânsito Mais Seguro, a expectativa é conscientizar cidadãos para terem mais cuidado e atenção no trânsito. A UFSM, em parceria com o Grupo de Estudos em Mobilidade Urbana, realiza atividades alusivas à Semana Nacional do Trânsito. Dentre elas, palestras e também um simulador de direção que está localizado no RAL do Centro de Tecnologia. Nós estamos, pela Universidade Federal de Santa Maria, contribuindo com a Semana Nacional do Trânsito, onde tem uma chamada muito clara das questões da atitude no trânsito e nós cooperarmos todos, ou seja, chamar a responsabilidade do cidadão para que se comporte adequadamente com segurança no trânsito. Então, a Semana Nacional do Trânsito, que é feita nessa semana de setembro, de 18 a 25, tem a chamada da Década Mundial de Ações pela Segurança do Trânsito e Eu Sou Mais Um. Essa chamada quer dizer Eu Sou Mais Um, quer dizer Eu Também Sou Responsável. E essa é a ideia. É importante ter uma Semana Nacional do Trânsito onde se concentra as atividades, de uma forma geral, em todo o Brasil, dentro de temas específicos. O Estado do Rio Grande do Sul, através do DETRAN, dos órgãos de trânsito, o mesmo órgão de trânsito em Santa Maria tem ações, tem blitz educativas, ou seja, a ideia é, em um dado momento, chamar a atenção para todos, porque nós estamos todo o tempo, o tempo todo, no trânsito. E o trânsito é facilidades, mas também riscos. Então, nós temos que entender como é que nós vamos nos comportar seguramente para evitar acidentes. O simulador é uma etapa obrigatória do processo de primeira habilitação. Ele é obrigatório no Rio Grande do Sul desde 2014. E ele é uma ferramenta muito importante para fornecer aos alunos que ainda não tiveram experiência do trânsito para obter diversas experiências. Poder fazer condução do veículo no período de chuva, com neblina, tendo que respeitar as faixas de travessia, conhecendo o veículo como uma ferramenta que ele é de ensino. É muito interessante que o pessoal tem aquele sentimento de achar que é um videogame, e a gente tenta conscientizá-los que o simulador é uma ferramenta de ensino, que cada erro que você cometer ali vai ser justificado e vai ter uma situação de perigo. Então, é importante que os alunos tenham essa conscientização. Como já tinha carteira de habilitação, só que quando eu fiz a habilitação, não tinha disponibilizado o simulador para fazer. Aí eu fiquei curioso para ver como é que funcionava. Mas bem interessante. A ideia e o propósito é bem bom mesmo. Dá para ter uma noção, para quem está começando e nunca pegou, a diferença de andar no asfalto para andar em uma estrada de chão. Só é um pouco difícil ter noção do espaço na hora de fazer uma baliza, um estacionamento, alguma coisa assim, mas é diferente. Mas a ideia dá para pegar. Como diz som mais um no trânsito, evite situações de risco potenciais. E a gente sabe quais são. Evite. Atravese na faixa do pedestre. Diminua a velocidade. Não se dirigir. Se beber, não dirija. Todas essas situações já são reiteradas vezes, chamadas a atenção. Mas talvez a principal dela é o seguinte. Veja as situações de risco. Se comporte adequadamente. Seja como condutor defensivo, como pedestre, verifique, olhe para todos os lados antes de atravessar. Proteja a sua vida. A sua vida é a mais importante. A sua vida é a mais importante.